Entenda como Santa Cruz tenta evitar falência. Fala, Tricolor! Seja muito bem-vindo ao nosso canal, o Santa Cruz News. Somente aqui você fica por dentro de tudo do seu time de coração. Então, já vai deixando aquele like esperto e se inscrevendo no canal então, sem mais delongas. Bora para o vídeo coral! Então é isso aí, pessoal! Vivendo um momento delicado em relação às finanças, o nosso Santa Cruz anunciou que entrou com pedido de recuperação judicial. A medida permite que o clube suspenda e renegocie as suas dívidas em períodos de crise, como forma de evitar uma possível falência. Diante das dificuldades dos últimos anos, agravada pelo rebaixamento à Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz agizou a presente recuperação judicial como forma de tratar o seu passivo, acumulado nos últimos anos, diz o clube em trecho de nota oficial, assinada pelo presidente Antônio Luiz Neto. A medida não será isolada e está em conjunto com diversas outras ações que estão sendo estudadas e adotadas para profissionalizar o clube e viabilizar a sua retomada para a elite do futebol nacional, prosseguiu. A medida também visa suspender o leião do estádio do Santa Cruz, o Arruda, principal patrimônio do clube, que estava previsto para acontecer nesta quinta-feira, 22. O clube está otimista com este passo dado, ciente das dificuldades, mas com o mesmo engajamento para superar a crise e voltar aos tempos de glória. Neste momento, a diretoria renova o seu profundo respeito pela apaixonada torcida tricolor, na certeza de que ela, mais uma vez, se fará presente nesta luta pela restauração e permanente construção da história centenária do clube, diz o mandatário em um outro trecho. Caso o pedido de recuperação judicial seja aceito, o clube O Nosso Cobra Coral Pernambucano terá um prazo de 60 dias para apresentar um plano para o pagamento de seus passivos. No longo prazo, a tendência é que o valor da dívida do Santa Cruz, estimado em mais de 200 milhões de reais, diminua. Na atual temporada, o Santa Cruz foi eliminado nas oitavas de final da Série D, para o Tocantinópolis, e com isso deixou escapar as chances de acesso para a Série C, em 2023. A equipe tricolor disputou pela última vez a elite do futebol nacional em 2016. Visando mais um passo no seu processo de reestruturação, o Santa Cruz Futebol Clube agizou, em 21 de setembro de 2022, pedido de recuperação judicial, na comarca Recife-PE. Diante das dificuldades dos últimos anos, agravadas pelo rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz agizou a presente recuperação judicial, como forma de tratar o seu passivo, acumulado nos últimos anos. A medida não será isolada e está em conjunto com diversas outras ações que estão sendo estudadas e adotadas para profissionalizar o clube e viabilizar a sua retomada para a elite do futebol nacional. A diretoria reafirma seu compromisso de tratar com todos os seus credores, agora no ambiente de recuperação judicial, de forma a permitir a negociação coletiva e a de implemento de todo o seu passivo. O clube está otimista com este passo dado, ciente das dificuldades, mas com o mesmo engajamento para superar a crise e voltar aos tempos de glória. Neste momento, a diretoria renova o seu profundo respeito pela apaixonada torcida tricolor, na certeza de que ela, mais uma vez se fará presente nesta luta pela restauração e permanente construção da história centenária do clube. Então é isso aí, pessoal! Espero que tenham gostado deste vídeo. Fica sempre aqui comigo que a notícia é quente mesmo. Te espero no próximo vídeo. Fui! Fui!